Salve galera, então hoje eu junto com o meu amigo João, a gente vai tá fazendo um vídeo de tipos de jogadores de futebol Se você gosta desse tipo de vídeo já vai clicar no dedo no like e se inscreve no canal E se você for humilde de verdade já compartilha pra todo mundo, beleza? Fé! Fé falta não, não falta não, continue! Calta, expulsa! Ai não! Vamos! Aqui, aqui, aqui! Achei essa bola na bunda, acho que dá pra jogar Faz só bom de jogar Ô moleque, salve! Desculpa! Desculpa! Foi muito forte! Foi muito forte! Aqui, tá livre, tá livre Tá dentro do gol Desculpa, confundi o gol Ai, já trouxe até Bom, porque aqui é futebol de pobre Tem que trazer tudo Minha chuteira, minha camisa Ai, aqui é burro Esse cabelo tão aqui Ai, cadê esse furo aqui Eu jogo tanto com terra Que não joga nem com grama Nem dá pra achar o buraco Olha, Juizão, esse grama tá muito ruim Nem tem grama, só tem terra Tá enchendo Essa bola fica ruim Não tem grama, não tem grama